Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é com as minhas três melhores dicas pra cuidar do cabelo cacheado, do cabelo ondulado, do cabelo crespo, agora no verão. Então, o Ceda me convidou pra me contar pra vocês essas três diquinhas. E, gente, basicamente, o que acontece, né? Agora, no verão, a gente... Número um, lava mais o cabelo, né? Lava mais vezes o cabelo. Final de semana, então, né? Que a gente vai à praia, vai à piscina, então, às vezes, lava o cabelo no sábado e no domingo, né? Lava dias seguidos. A gente sabe também que é um período que a gente vai mais à praia e à piscina e tanto a água do mar quanto a água da piscina ressecam o nosso cabelo. E mesmo se não for o seu caso, o próprio fato, né, de você estar saindo na rua, indo trabalhar e toda essa incidência solar no nosso cabelo também acaba ressecando. E é por isso que a gente precisa ter alguns cuidados específicos nessa época do ano. Como a gente lava mais o cabelo, uma das coisas que eu sempre recomendo que você faça no verão é reduzir a quantidade de lavagens com sulfato. Então, quem segue essas técnicas que não utilizam sulfato, beleza. Mas se você usa sulfato normalmente em todas as lavagens, eu recomendo que agora no verão você intercale. E em algumas lavagens você utilize um shampoo que seja liberado, né, que não tenha sulfato, que é o caso do nosso shampoo da linha Seda Boom Liberados. Ele é um shampoo sem sulfato forte, ele tem depantenol e óleo de coco, então ele é um produto que não vai ressecar o seu cabelo, né. Então, se você não segue as rotinas que não utilizam sulfato, eu recomendo que você vá fazendo essas lavagens intercaladas pra evitar o ressecamento excessivo do seu cabelo. Outra dica muito boa, e aí serve pra todo mundo também, é incluir na rotina de lavagens um condicionador de limpeza, que é o caso também do nosso co-wash da linha Liberada de Seda. Não trouxe ali aqui pra mostrar pra vocês porque todos os meus acabaram. Seda, pode me mandar mais porque eu amo aquele produto. É um co-wash e ele também ajuda muito, né. Porque se você lava o cabelo quatro vezes por semana no verão, você pode lavar duas vezes com o condicionador de limpeza, uma vez com o shampoo liberado e uma vez com o shampoo com sulfato. Dá pra você fazer mais essa coisa de revezamento na lavagem pra continuar lavando o cabelo tanto quanto o verão pede, sem causar ressecamento pelo uso excessivo de sulfato. Minha segunda dica também é pro momento da lavagem. Então, diante de tudo isso que eu falei pra vocês, é importante que a gente utilize um produto que seja capaz de selar muito bem e as nossas cutículas, né, pra ajudar a proteger o fio. E também que seja emoliente, né, que ajude a desembaraçar e que dê uma hidratada, uma nutrida boa no cabelo, né, que dê essa recuperada. Então, se você procura um produto prático pra esse momento, eu acho que é bacana você procurar um condicionador que tenha um poder tão efetivo, assim, de cuidado, de recuperação do cabelo, quanto uma máscara. Então, acaba sendo um condicionador que tem poder de máscara de tratamento. É o caso do condicionador da linha Bomba de Nutrição de Cedo. Eu já recomendei esse produto pra vocês várias vezes. Ele, ao lado do condicionador da linha Recarga Natural Mel e Óleos, são os meus condicionadores favoritos da vida. Porque eles têm essa característica que eu acabei de falar pra vocês. São condicionadores, mas quando você aplica, pausa por um minutinho e vocês vão ver que o cabelo fica derretido, fica extremamente macio, super perfumado. Então, ele realmente tem o efeito de recuperação do cabelo, que é muito bacana e que é muito bom de ser usado agora no verão. E pra terminar, a minha terceira dica é pro momento da finalização. E eu já fiz um vídeo exatamente pra falar sobre isso, que é a dica de utilizar um creme de pentear que tenha filtro solar, né? Que tenha fator de proteção solar. Então, eu sempre recomendo pra vocês, Seda Boom Definição, mas todos os cremes da linha Seda Boom, né? Tem o fator de proteção solar UV. Então, é muito importante pra justamente evitar o envelhecimento precoce. Sim, gente, cabelo também sofre envelhecimento precoce por conta do sol. Mas, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, é só assistir o vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é um vídeo só pra falar sobre isso. Sobre a importância de utilizar produtos com fator de proteção solar agora no verão e em todas as épocas do ano. Então, essas são as minhas principais dicas. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, que também precisam cuidar melhor do cabelo delas agora no verão. Não esqueçam também de conhecer o meu Instagram, as minhas redes sociais e também as redes sociais de Seda. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no box de informações. Um beijo! Eu espero te ver na próxima. E curta o verão, mas não esquece de cuidar do cabelo também. E aí E aí E aí